Renato Augusto, Juliano, se vier o Roger Guedes ainda, é um outro Corinthians. Eu já conversei longamente com o Silvinho, foi um papo bem legal. Você falou com o Silvinho ontem? Foi. E o Silvinho, ele conhece muito futebol, profundamente. E ele falou que tem ajudado muito o fato dele poder trabalhar a semana inteira, que é um projeto do Corinthians com ele, quer dizer, ou seja, em tese, mas a gente sabe como é que é. A chegada desses dois jogadores foi muito legal, porque deve chegar mais gente, e que ele acha que ele vai conseguir fazer o Corinthians jogar um futebol bacana. Lógico, não falou em título, mas futebol bacana. Eu até falei, pô, dá pra pensar e copiar o que a Itália fez? Que ele era auxílio técnico do Roberto Mantini, né? Da Itália. A ideia de jogo é essa, pode ser viável e pode não ser. Mas assim, ele tá bem animado, ele tá gostando muito do trabalho e deixou bem claro que os jogadores estão, sabe, compraram a ideia do jogo. E foi um golaço do Renato Augusto, hein? E o Renato e o Juliano, nossa, ajudaram demais, né? Ajudaram demais. Então, eu acho que vai ser um um Corinthians adendo que se pode esperar, né, gente? Oitavo lugar, entre décimo segundo e oitavo. Queria, mas que isso aí já não dá. Até pelo débito acumulado, mas eu acho que por aí... O Flávio, o Fred falou do Silvinho, se o Corinthians conseguir manter o nível do primeiro tempo ontem, que foi muito bom, e sem o Renato Augusto ontem no primeiro tempo. O Renato Augusto entrou ontem, os minutos que ele jogou, e dá o tapa na bola, o gol que ele fez, você tava aqui no estúdio, jogou de quem sabe, é. Mas mantendo o nível de desempenho do primeiro tempo, com o Renato Augusto em forma no time, o Corinthians é... Não, e o Vampi citou o negócio, né? Outro patamar. E parece que o Roger Guedes tem boa possibilidade de vir mesmo. É, mas o Roger Guedes não tem muito perto aqui no Palmeiras. Eu acho que eu não vejo isso tudo no Roger Guedes. Ele é um ótimo jogador, é um pouco importante, estável, mas é muito bom. Finaliza bem, muito rápido. Ele é estável, né, cara? Ele falou muito sobre o Atchon. Ele falou muito sobre o Atchon, que o Atchon ele não tava... O Atchon não tinha uma definição... É garoto, né? Não tinha uma definição tática do jeito dele jogar. E eles começaram a conversar pra chegar no posicionamento que ele jogou ontem. Então ele falou, olha, ele é um jogador canhoto, mas quando ele entra pelo meio, ele pode ser aproveitado melhor. Então eles acertaram o posicionamento. O Atchon teve quatro, cinco chances. Ou seja, eles estão conversando, trocando ideias. Estão acertando os setores. Sabe aquela coisa que... Como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando aos pouquinhos e tal. Falou muito do João Vitor, que é um jogador também importante. Então eu senti bastante firmeza. e ganhou do Ceará. Ah, é qualquer time. Não é. Difícil, difícil. Não é. O Ceará tava invicto há 11 jogos. É um trabalho muito legal do clube. É um trabalho bem legal. Não foi uma vitória qualquer, não. Não mesmo. E o terceiro gol, além da beleza da conclusão do Renato, que é impressionante, o cara que jogava desde dezembro a entrada do jeito que entrou. A jogada inteira foi muito bonita. Então assim, não vou dizer que agora sai da frente. O campeão voltou. Mas que alguma coisa melhor vai acontecer no Corinthians... E é legal ver o Corinthians voltando até o tamanho que ele merece. Acho que aumenta, engrandece o futebol brasileiro, o futebol paulista. Só falta o Luan se coçar, né? O Luan... Falando em gigantes... É, e o Luan? A gente falou ontem disso, né? O Flávio podia dar um coach pro Luan. Ele teve uma contusão... A cabeça tá zoada ali. Ele teve uma contusão, né? Quando ele tava naquela subida, por isso que ele teve que dar uma paradinha. Mas que ele tem treinado bem e que vai ter outras oportunidades. Obviamente, agora com esse time... Não, e com esses jogadores agora... O time mais encaixadinho... Mas chega dia 5 ali... Ele acha que o Luan, com essa nova cara, com o time mais entrosadinho, pode estar junto. E o Luan jogou com o Juliano, né? Jogou com o Juliano também. É, ajuda bem, ajuda bem. Até falando em gigantes também, hoje teve uma entrevista mais cedo, aqui no Brasil, claro, à tarde, na Espanha, do presidente Juan Laporta, pra falar do estádio... Ele tá muito condecorado ontem lá, pelas ruas de Barcelona. Nossa, isso faz as nossas dívidas parecerem fichinha, né? Então, cara, 1,3 bilhão de euros. É, 8 de real, não é? 8 bilhões de reais. É a dívida do Barça. Ah, é a pandemia. A pandemia. Bem que o Andrés falou que o Corinthians ia ficar parecendo com o Barcelona. Ele falou. Tirando essa maldade. Em breve nós teremos o Corinthians parecido. Essa foi pro Marciano. Mas ele falou, né? Tiririco, seu Corinthians, Marciano. Ele falou, aqui vai virar. Vai virar. É o novo Barcelona. Barcelona é real. O Flamengo e Corinthians ia virar a Barcelona é real. Virou mesmo. Olha só. Desse 1,3 bilhão... Falaram que ia virar. Avisado. Virou. Desse 1,3 bilhão, uns 400 se devem à pandemia, tá? Até porque o Barcelona tem, não só o match day, mas, sobretudo, o museu, a visita guiada ao Camp Nou, gera uma renda fantástica. Venda de camisas do mundo inteiro, né? Enfim, e principalmente esses ativos acabam perdendo tal... O match day, você diz o pay-per-view? Não, o match day é o dia de jogo no Camp Nou. O estádio mesmo. O Camp Nou é o estádio do mundo que mais recebe nacional... Além de ser o maior da Europa, o maior do mundo hoje, ele é o que mais recebe nacionalidades. Em média... Maior de futebol. É. Sempre bom lembrar os americanos que estão sempre uns passos na frente. Foi meio prepotência na minha parte, porque até tem... Você tem o estádio universitário dos Estados Unidos, que é o Camp Nou, por exemplo. Mas do futebol é realmente o maior. E eu não lembro agora o número, mas é tipo 65 nacionalidades diferentes em média por jogo. É um negócio absurdo. Enfim, e aí você perde, evidentemente, ou deixa ele ganhar ou perde, tá? Mas essa dívida, gente, 1,3... Não dá para fazer a conta. Muito dinheiro. 1,3 de euro. Tá assim. Então não é por acaso, e também pela legislação rigorosa que fez com que o Messi acabasse não ficando no Barcelona, mas é assim, é um problema sério, porque, gente, e algumas dessas dívidas são para curtíssimo prazo. Então, o que vai ser o Barcelona daqui para agora... Eles foram muito roubados, né? Não por essa gestão. Pela direção anterior, né? Pelo centro do Rossell. E aí, mais negócios mesmo. Muito negócio que você olha e você fala... Opa, peraí. Inclusive, uma coisa que é terrível, a gente sabe... O Rossell lá era pilantra, né? Foi preso. Foi preso. É, preso. Outra coisa, Fred, que acontece no Barça, acontece no futebol, eu não sou contrário, mas é o seguinte, uma dessas negociações mais ou menos recentes estão devendo 8 milhões de... Ah, não. É para pessoas que trabalham prospectar o mercado sul-americano, eles estão devendo 8 milhões de euros. Eu sei que, às vezes, você pega um Messi, que não foi exatamente o caso, com 12 anos, o moleque chega a Cataluña, né? Ou toda hora que vai chegar o Messi, foi uma situação diferente. Você pode pegar no Brasil, no Norte, um grande jogador com 13. É um trabalho. Mas, basicamente, você pagar 8 milhões de euros para o cara estar vendo pelo YouTube, ô, esse moleque é bom?